E aí, vamos revisar história? Vamos lá! A gente vai começar na página 21, onde fala o início da criação do gado e da expansão do território brasileiro. Então, como a gente já estudou, os portugueses se estabeleceram no litoral do nosso país e foram se dedicando à extração do pau-brasil, a extrair, a buscar, sempre procurar mais dentro do nosso país, a exploração do nosso país. Em 1530, lá de Portugal, foi organizada uma grande expedição exatamente para isso, para explorar as riquezas do nosso país. E quem foi que liderou essa expedição foi Martim Afonso de Souza. Com essa expedição, eles foram chegando mais e mais pessoas aqui no nosso Brasil. E ali em 1532, foi fundada a primeira vila do nosso país, que se chamou São Vicente, que hoje em dia é conhecido como Estado de São Paulo. Como a gente viu, eles vinham para o litoral para fazer a plantação e o cultivo da cana-de-açúcar. Só que eles queriam expandir, expandir cada vez mais e estavam no litoral, queriam adentrar mais ao nosso país. Só que eles perceberam que cana-de-açúcar pega bem no litoral, próximo ao mar. E quando eles foram mais para dentro, não aconteceu de ser uma boa terra para cultivar. Então, qual foi a outra atividade econômica que eles encontraram para o meio de lucrar, para o meio de atividades financeiras? Foi a criação do gado bovino. Além do cana-de-açúcar, procuraram também fazer a criação de gado. Mas e aí? O gado era só para criar e ficar no pasto? Não. O gado também servia para o transporte de pessoas e transporte de mercadorias. Serviam como combustível do moinho. Eles ficavam com o moinho atrelado a eles e ficavam rodando, fazendo com que essa máquina de moinho moesse a cana-de-açúcar. E também a obtenção de alimento através da carne, através do leite, dos seus derivados e a extração do couro, da pele do animal para fazer roupas e utensílios. Vamos agora para a página 24, onde a gente vai falar sobre o Rio São Francisco e a criação de gado. Então, com o crescimento dessa nova atividade econômica, que era a criação do gado bovino e da cana-de-açúcar, eles começaram a adentrar e fazer mais um tipo de mercado de entrega, de entrada mais para dentro do nosso país. E, como eles faziam, tinham os africanos escravizados, que trabalhavam fazendo toda essa, carregando essa mercadoria, fazendo tudo isso o trabalho mais pesado, com a ajuda do boi do transporte, mas com uma carroça e um boi. Eles conduziam o rebanho margeando ali pelo Rio São Francisco. Mas não bastava apenas os escravos eles fazerem o trabalho. Tinha sempre alguém fiscalizando. E quem é que fazia a fiscalização desses trabalhadores? Eram os feitores. Os feitores eram quem fiscalizava o serviço de outros trabalhadores na época dessa criação de gado. Mas todo esse trabalho com o gado, todo esse trabalho com a mercadoria ali de carne, de todos os derivados da criação bovina, não foi só no sul do Brasil. Então, lá para o nordeste também teve. Foram criando caminhos que fizessem essa ligação entre o sul e o nordeste do Brasil. E isso era tudo percorrido a cavalo, tudo percorrido através dessa locomoção com animais. Bom, as famílias começaram a fazer essa venda, começaram a fazer a produção do derivado de carne, do derivado de leite. E no meio dessas, como tinha as funções dos feitores, também existiram os vaqueiros. Quem eram os vaqueiros? Eram homens habilidosos que costuravam os seus próprios vestimentos através, usando matéria-prima, o couro. Então, faziam os seus chapéus, os seus próprios casacos. E qual era a função deles? Eles faziam, através de montaria em cima de cavalos, eles faziam a condução dos gados. Eles que conduziam os gados de um local para o outro. Então, eles iam juntos fazendo com que o rebanho não saísse, não ia só um vaqueiro, iam vários vaqueiros, não saísse de uma formação. Ou seja, iam um vaqueiro na frente, outro atrás, e eles faziam a condução do gado para levar de um local para o outro. Vamos agora para a página 28, Entradas, Bandeiras e Mineração. Bom, o que eram as Bandeiras? As Bandeiras eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral e partiam para dentro do nosso país. Em busca de quê? De tudo que desse lucro para eles. Eles também procuravam aprisionar escravos, tanto indígenas como africanos, para fazer trabalhadas nos campos para eles. E assim, para colonizar e explorar a riqueza dessas terras, o rei de Portugal fez uma divisão junto com o da Espanha, com a coroa da Espanha. E o que seria isso? Seriam as capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Foi uma divisão de terras do nosso país feitas em 15 lotes. Por quê? Para que não houvesse briga nas explorações. Que ficasse certinho, você pode explorar essa, eu posso explorar aquela. Então, capitanias hereditárias foram divisões de terras feitas pelo rei de Portugal. E por que hereditárias? Porque iria passar de pai para filho. Era uma herança. Aquelas terras serviriam de herança. Agora nós vamos para a página 30, onde nós vamos falar sobre a Corrida do Ouro. O que foi a Corrida do Ouro? Bom, a Corrida do Ouro foi um evento que aconteceu no Brasil quando descobriu que havia possibilidade de encontrar pedras preciosas, ouro, no nosso país. Então, pessoas de todo o litoral, pessoas de Portugal, pessoas de fora começaram a vir com a intenção de explorar o nosso Brasil com o intuito de enriquecimento próprio. Procurar, procurar, procurar pedras, ouro. Então vieram bandeirantes, paulistas, indígenas e africanos escravizados, todo mundo, com o único objetivo. Procurar ouro que foi espalhado a notícia que existia no nosso país. E quando a gente vai fazer essa pesquisa, procurar a respeito do... como era feito essa Corrida do Ouro, essa busca pelo ouro, tem duas formas que eram utilizadas. é a extração de ouro, de mina, tipo lavra. Ela é realizada por meio de escavação de terra. Ou seja, a gente vai cavar e vai procurar e vai mexer na estrutura da nossa terra. Então, essa causa um impacto maior no nosso meio ambiente. Então, a mineração tipo lavra causa um impacto maior. E a aluvião é aquele que é mais controlado nas margens do rio, com uma peneirinha. Você coloca dentro da água e começa a peneirar. E fica só com o que ficou. Procura só o que é a pedra preciosa mesmo. Ou seja, não há uma agressão ao meio ambiente. Então, tipo lavra, a mineração tipo lavra agride o nosso meio ambiente. A aluvião já não. É mais tranquila não ter nenhuma agressão ao meio ambiente. Turma, vamos estudar, concentrar, fazer a leitura do livro. E atenção, concentração. Prestem atenção. Leiam com calma e respondam devagar. Na medida que vocês vão... No tempo de vocês. Não precisa correr. Traga o capricho na letra. Façam direitinho. E boa prova pra vocês. Até mais.